Existem alguns períodos na história da humanidade que foram de extrema importância, não só para a história da arte ou da arquitetura, mas também para a história do mundo como um todo. E um desses períodos ficou conhecido justamente como a Idade Média, por muitos considerado como a Idade das Trevas, por trazer um retrocesso artístico, quando comparado aos períodos anteriores. Enquanto, para outros, esse período tem algo que o torna único. E um desses grandes entusiastas do período medieval é o famoso romancista Vittor Hugo. Ele que liderou o ressurgimento do interesse pelo passado medieval, em especial pela arte gótica. Escrevendo assim um livro que não só puxou os holofotes para ele, mas também para a incrível catedral de estilo gótico conhecido como Notre Dame. Livro esse que, por sinal, futuramente deu origem a um dos filmes mais incríveis da Disney, O Corcunda de Notre Dame. Com isso, hoje voltamos a Paris, para descomplicar mais uma das várias construções históricas. No ano de 1135, na França, havia acabado de iniciar a construção de uma catedral que foi muito importante para a história desse vídeo. E não, não estamos falando da Catedral de Notre Dame ainda. A que estamos falando, no momento, é a Catedral Basílica de Saint-Denis, uma ampla igreja construída na comuna de Saint-Denis, que atualmente se trata de um subúrbio localizado ao norte de Paris. Mas, o que essas duas catedrais têm a ver uma com a outra? Acontece que a construção da Basílica de Saint-Denis teve diversas testemunhas acompanhando o processo da sua criação. Mas, uma pessoa em especial foi quem, de fato, fez a ligação entre ambos os projetos. E esse que foi ninguém mais, ninguém menos, do que o bispo e construtor, Maurício de Sully. Ele, que durante a sua história, fundou diversas igrejas, abadias e hospícios em sua diocese. Além de reorganizar seus feudos e receitas. Mas, claro, que o que nos interessa nesse momento é a magnífica Catedral de Notre Dame, que só foi possível ser realizada graças ao mesmo contemplar o trabalho dos arquitetos da Catedral de Saint-Denis. Que estavam construindo, no estilo gótico, uma construção de tetos altos e luzes abundantes. Com isso, Sully resolveu criar uma estrutura. Essa que seria capaz de rivalizar com tamanha magnitude que ele tinha observado anteriormente. E ainda, com o bônus de ser construída no próprio coração de Paris. Com isso, o projeto já estava praticamente definido. Construir uma catedral que seria a maravilha da cristandade e dedicada à Virgem Maria. Como dissemos antes, a construção de Notre Dame foi iniciada pelo bispo Maurício de Sully. Um importante bispo de Paris. E tudo isso ocorreu durante o reinado de Luís VII. E nesse período, a cidade de Paris passava por um forte crescimento. Tanto populacional, quanto econômico. Com isso, podemos dizer que a cidade não possuía tanto espaço assim disponível para a construção do monumento. Ou seja, para que fosse possível construir essa catedral, o governo da época precisou demolir diversas casas no estreito bairro medieval. Além de duas igrejas que já existiam lá. Essas que já haviam sido construídas sobre um antigo templo pagão. Ou seja, no local onde fica Notre Dame hoje em dia, já tivemos no mínimo outras três estruturas religiosas. Com isso, após eles limparem o terreno no qual seria construída a tão famosa catedral, ocorreu uma cerimônia no dia 24 para o dia 25 de março de 1163. Onde houve o lançamento da pedra fundamental para a catedral. Que contou simplesmente com a presença do rei Luís VII, o jovem, e do papa da época, Alexandre III. Porém, é meio decepcionante parar para pensar que nenhum desses conseguiu ver a construção em seu auge. Essa que teve o seu início quando ambos estavam em seu ápice de poder político e social. Porém, um deles ainda teve um gostinho de como seria a catedral em seu ápice. Mas, guarda essa informação que já já a gente volta para ela. O ponto é que a catedral só estaria de fato finalizada 182 anos depois do início das obras. Tendo a sua construção dividida em quatro grandes fases. Sendo a primeira de 1163 a 1182. A segunda de 1182 até 1190. A terceira de 1190 a 1225. E por fim, a quarta fase. Indo de 1225 até 1245. Se tornando assim, após o fim da sua construção, o marco zero de Paris. Mas calma, para não ficar confuso esse vídeo, vamos organizar toda a história em uma grande linha do tempo. Assim, vamos descomplicar melhor essa parte. Além dos eventos que já citamos antes, como o início das obras e a conclusão da construção. No ano de 1182, já sob o reinado do rei seguinte, chamado Felipe II. O altar morto foi consagrado. E agora, a gente já pode voltar a falar sobre aquele gostinho da catedral. Que o bispo teve antes de morrer. Já que Sully ainda pôde celebrar a primeira missa na catedral. Mesmo que ela ainda estivesse incompleta. Porém, o mesmo acabou falecendo em 1196. Quase 150 anos antes das estruturas principais daquela catedral serem concluídas. O que ocorreu por volta do ano de 1300. E por fim, para esse vídeo não se estender mais do que o necessário. Chegamos no ano de 1240. Quando o mestre de obras, Jean de Cheles, terminou a nave e as duas torres da fachada principal. Ele que foi o primeiro arquiteto de Notre Dame cuja identidade é conhecida. Sim, infelizmente, quem de fato foi o primeiro arquiteto dessa icônica construção. Talvez uma das mais icônicas de todo o mundo. Foi esquecido pela história. Já que nos projetos iniciais não é acreditado nenhum nome específico. Eu sei que muitos de vocês estão esperando os principais momentos históricos que a catedral de Notre Dame enfrentou durante a sua história. Principalmente o infeliz incidente do incêndio de 2019. Mas como esse canal é descomplicando a arquitetura, antes precisamos falar um pouquinho mais sobre esse tópico. Mas calma, já já a gente chega lá. A catedral de Notre Dame foi criada com dimensões incríveis. Até mesmo para os parâmetros megalomaníacos dessa fase da arquitetura. Inclusive, alguns pontos que iremos citar aqui na parte da arquitetura da construção já foram esclarecidos nesse vídeo aqui. Onde falamos sobre as principais características do período da Idade Média. Então, depois corre lá caso tenha ficado alguma dúvida sobre o que exatamente estamos falando aqui. Mas, voltando ao assunto. Para as dimensões dessa construção, temos incríveis 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e incríveis 69 metros de altura. O que fazia dela o maior monumento religioso do mundo ocidental até meados do século XIII. Além do seu tamanho descomunal, a catedral também é conhecida por trazer diversos elementos da arquitetura gótica. Sendo que, inclusive, ela representa o ápice desse estilo da arquitetura. Com isso, logo na fachada principal dessa construção, temos três elementos que daremos destaque agora. Sendo eles, três pórticos que dão acesso às três naves da catedral. Sendo o pórtico da esquerda consagrado a Santa Ana, a mãe de Maria. Já o pórtico do meio é dedicado ao julgamento final, onde existem diversas cenas representando esse evento na margem superior. E, por fim, o pórtico à direita, que é dedicado à Virgem Maria. Além dos pórticos, um outro elemento que podemos ver com muita frequência na edificação são as gárgolas, que serviam como bicas d'água. Além disso, Notre Dame foi também um dos primeiros edifícios do mundo a incorporar arco-botantes como meio de sustentar as paredes externas. Porém, o que mais se destaca aqui, de fato, é todo o trabalho e cuidado na criação de estátuas por toda a igreja, representando assim diversas cenas bíblicas. Como eu disse, era só manter a calma que já já a gente iria chegar aos principais períodos históricos pelos quais a catedral passou. Com isso, chegamos ao século XVIII, onde, durante o reinado de Luís XIV, a catedral sofreu diversas mudanças em sua estrutura. Assim como o que ocorreria séculos depois, durante a Revolução Francesa, onde diversas estruturas da catedral passaram por mudanças. Algumas por terem sido danificadas ou destruídas, enquanto outras por puro capricho dos líderes da época. E aqui, novamente, vamos descomplicar essa história criando uma linha do tempo, contando os principais acontecimentos durante a sua história. Para começar pelos eventos políticos que marcaram a catedral, precisamos voltar para 1302, onde ocorreu a primeira reunião dos Estados Gerais do Reino da França, por iniciativa de Philippe Lebel. Em seguida, em 1431, temos a abertura do processo de reabilitação da figura histórica Joana d'Arc. Já no ano de 1663, houve a renovação por Luís XIV do trabalho de aliança entre França e os suíços. E, por fim, no dia 25 de agosto de 1944, os sinos tocaram para a libertação de Paris. E, claro, que se tratando de uma igreja, não poderiam faltar casamentos e coroações, não é mesmo? Então, o primeiro grande evento dessa natureza ocorreu em 1431, onde ocorreu a coroação do rei Henrique VI da Inglaterra. Já no ano de 1559, houve o casamento real de Elizabeth da França e Philippe II da Espanha. E não, não é a mesma Elizabeth que você está imaginando. E só para não deixar passar em branco, precisamos falar de uma das maiores figuras que já passaram pela Catedral, ou uma das menores, dependendo do seu ponto de vista. Napoleão Bonaparte, que foi coroado pelo Papa Pio VII em 1804. E agora que já passamos por esses períodos, chegou o momento que todos estavam esperando, o incêndio da Catedral de Notre Dame. No dia 15 de abril de 2019, o mundo acorda com uma notícia que chocaria a todos. A Catedral de mais de 800 anos de idade estava em chamas. E não eram chamas de um incêndio comum, já que para poder ser controlado, o incêndio levou cerca de 9 horas de trabalho árduo das equipes locais. Sendo que o fogo teve início ao fim da tarde no telhado do edifício, por causas que ainda não foram determinadas. O que causou danos consideráveis à estrutura. Fazendo com que a agulha da Catedral e o telhado colapsassem. Danificando assim, alguns dos artefatos históricos que a Catedral tinha em sua posse. Com isso, diversas empresas, além do próprio governo de Paris, começaram a restauração da Catedral. Inclusive, aqui temos que dar uma pausa para uma curiosidade rápida, interessantíssima. Acontece que em 2014, a empresa de jogos de Ubisoft, dona da franquia Assassin's Creed, havia acabado de lançar o seu jogo Assassin's Creed Unity. Que se passa justamente na França. E conta com diversas figuras históricas. Como Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel e o próprio Napoleão Bonaparte. Mas o ponto que eu quero chegar, é que dentro do jogo por se passar na França, a empresa tinha um modelo em 3D da Catedral. Feito com extrema perfeição pela equipe que demorou quase dois anos para finalizar a modelagem dessa construção. Com isso, além de disponibilizar o modelo em 3D, além de plantas que foram utilizadas para criar essa modelagem, a empresa ainda ajudou financeiramente e deu o jogo de graça em diversas plataformas. Como forma de divulgar o ocorrido e conscientizar possíveis investidores para ajudar no restauro. E fim da curiosidade que não foi tão rápida assim. Porém, nem tudo deu certo no restauro dessa construção. Porque em 2020 tivemos a chegada da pandemia. Ou seja, as obras tiveram de ser interrompidas por diversos motivos. Com isso, as obras só foram retomadas em abril do ano seguinte. E a previsão de reabertura da Catedral com todo o seu esplendor está marcada para dezembro desse ano. O que provavelmente vai fazer com que a Torre Eiffel perca um pouco dos seus visitantes para ela. Ou talvez não, né? Vai que o pessoal prefere, sei lá, a Torre de Pisa? Mas, enfim, dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!